Hello meus amores, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar início ao novo especial de maquiagem aqui no canal, que é o especial makes para sair. Vou começar com a maquiagem para aquela pessoa que usa óculos o dia todo e não pode sair sem óculos. E tem isso como um ponto negativo, porque não consegue deixar os olhos mais charmosos, mais chamativos. Então eu vou ensinar você, mulher que usa óculos, a sair com uma make que vai valorizar seu olhar e deixar você ainda mais linda. E o óculos vai ser um acessório fashion. Então, para começar a preparar essa pele e deixar ela maravilhosa, esconder todas essas imperfeições aí, eu vou usar o Meteor Heat, que é um primer da Guerlain, ele é maravilhoso, porque ele hidrata super a pele e deixa um brilho natural. Vou misturar hoje duas bases com tons um pouquinho diferentes, que é a Born This Way da Too Face, que é um tom mais amarelado e um pouquinho mais grossa também, com a Kiko Milano Liquid Skin, que é um pouquinho mais rosado e mais fluida. Eu vou misturar elas para dar um tom neutro, eu não quero que minha pele fique nem muito amarelada, nem muito rosada. Então misturo as duas e aplico tudo com a esponjinha, que eu acho que o acabamento é muito incrível. Em seguida, eu vou usar então o primeiro corretivo, que é para disfarçar as olheirinhas, que é esse da Mary Kay, o amarelinho para a área dos olhos. Aplico só um pinguinho, porque ele super rende, ó. E aí depois eu espalho com os dedos e dou uma finalizada com a Beauty Blender também para melhorar o acabamento. Em seguida, eu aplico o Age Rewind da Maybelline, que é um dos meus preferidos, vocês já estão cansados de saber. Eu aplico ele em cima desse amarelinho, que é para deixar o tom mais tom de pele mesmo e disfarçar essa olheira de vez. E também aplico na zona T, sentindo nariz, testa e queixo. Esfumo tudo com a esponjinha, que vai ficar maravilhoso e a pele vai ficar com um acabamento incrível. E quem me acompanha aqui no canal já faz um tempo sabe que eu amo esse pozinho Fit Me da Maybelline para matificar essas áreas onde eu aplico o corretivo. Porque ele tem um tonzinho mais claro que o tom da minha pele e é um pó translúcido, que é uma coisa assim mais fininha e dá um acabamento melhor. Não fica craquelado nem nada. Agora para o resto do rosto eu vou usar esse pó que já está todo acabado, coitado. Quase não tem pó ali. Que é da MAC e ele é bem mais escuro do que o Fit Me, se vocês repararem. Porque ele vai uniformizar o tom do meu rosto com o tom do meu colo. Ele é o NW35, só para vocês saberem a cor. E agora de bronzer eu vou usar o Bronzer Fusion da Make Up For Ever, que é assim o meu preferido dos últimos tempos. Aplico ele nas bochechas fazendo o contorno do meu rosto para essa make ficar linda, maravilhosa e magra, porque a gente precisa ficar magra, né? Com o rosto fininho. E também aplico no nariz para dar aquela afinada e deixar uma coisa assim mais delicada. Bom, de blush hoje eu vou usar esse da Sephora, que é mais alaranjadinho e tem um brilho meio dourado, eu amo essa pegada. A cor dele é Coral Crush, então procurem aí que vocês vão amar. Eu aplico ele sempre nas maçãs do rosto, puxando até a linha do contorno, pertinho da raiz do cabelo, para um acompanhar o outro. Para fazer as sobrancelhas, então, eu usei o Brown Tamer da Urban Decay, que eu esqueci de mostrar, e depois arrumei tudo com um pincelzinho chanfrado, que aí eu gosto de desenhar a sobrancelha certinha. Para os olhos, então, eu vou usar a paleta Artist Shadow 4 da Make Up For Ever e eu vou usar esses três tons de rosa do meio. A princípio eu vou usar o tom de rosa mais queimado e o nude. Vou misturar os dois e vou aplicar no meu côncavo com o pincel de esfumar, fazendo essa marcação e deixando o côncavo um pouquinho mais escuro. Não esqueçam de sempre acompanhar o formato do seu olho. No caso, o meu é um pouquinho puxadinho, um pouquinho mais oval. Então, eu sempre acompanho o final do meu olho, fazendo um gatinho com a sombra, porque aí fica uma coisa bem harmônica, sabe? Em seguida, eu vou pegar esse pincel, que é um pouco mais durinho, um pouco mais retinho, e vou aplicar a sombra rosa escura, mais queimada, fazendo como se fosse um cut crease, mas não precisa ter muita precisão, fazer um traço muito certinho. A intenção é deixar esse côncavo um pouquinho mais marcado. Agora, eu vou usar a única sombra que eu ainda não tinha usado dessas três, que é a rosa um pouquinho mais clara, um rosa chiclete. E eu vou aplicar ela do côncavo até a linha dos cílios, trazendo de fora pra dentro, na minha pálpebra móvel. Não vou aplicar no cantinho interno, tá, gente? Só na pálpebra móvel até o meio. E aí, depois, eu esfumo tudo junto com o côncavo, pra não ficar uma divisão, pra ficar uma coisa, tipo uma transição, um degradê bem bonito, sabe? Agora, pra dar uma colorida nos cílios inferiores, e também pra unir a sombra superior com a inferior, eu uso as mesmas cores do côncavo, que é o rosa queimado com o nude, nesse pincelzinho mais retinho, e faço um traço na linha dos cílios inferiores. Não esquece de juntar no cantinho externo, tá, gente? E vamos para o nosso delineado maravilhoso, que é com o delineador grandioso da Lancome. Hoje, ele é meu preferido, viu, gente? Apesar de eu sempre optar por delineadores mais baratos, só que esse realmente é ótimo. É muito pigmentado e não transfere. Parece um carimbo quando você aplica. Bom, sobre o delineado, é aquela coisa que eu falo sempre. Começar com um traço mais fino, rente aos cílios, e engrossando à medida que você quer. Também puxando o gatinho à medida que vai engrossando. E hoje eu fiz exatamente isso. Eu fiz um delineado um pouco mais fino no canto interno, que vai engrossando e puxando o gatinho para o canto externo. Ele não é um delineado tão grosso, é médio, e eu achei que ficou bastante elegante, porque marcou bastante o olhar, só que ao mesmo tempo não cobriu a sombra que a gente fez. E de máscara de cílios, escolhi a Better Than Sex da Too Faced, que pra mim é uma das mais maravilhosas. Ela deixa os cílios bem grandes e ao mesmo tempo natural. E de cílios postiços usei o Diva 02 da Kiss New York, que alongou, deixou bem marcante o olhar, só que ao mesmo tempo deu vazão pra você conseguir ver a sombra, a sua pálpebra, o delineado, ele não cobre nada. Ao mesmo tempo que ele é cheio, ele é bem vazadinho, sabe? E em seguida apliquei a máscara de cílios também nos cílios inferiores, porque eu gosto de colorir os cílios inferiores, mesmo que não tenha um lápis escuro. Então vamos para o iluminador de hoje, que é o Mary Lou da Debalme, um dos meus preferidos. E eu aplico ele e já vejo que dá aquele tchan na maquiagem, sabe? Eu acho que o iluminador é essencial, você pode dosar ele dependendo da ocasião, se é de dia, se é de noite, mas eu acredito que seja essencial na maquiagem pra dar aquela cara de pele muito bem preparada, e de tipo, sem me maquiar real, sabe? E agora o batom, que é o Lip Matte da Latika, um batom líquido matte na cor 30. Ele é o campeão de perguntas, gente. Vocês sempre perguntam que batom que você tá usando, que batom que você tá usando em todas as redes sociais, e é sempre esse batom, porque o nude dele é incrível. É uma cor média, bem boca mesmo, só que tem um acabamento mais acinzentado, e eu gosto muito dele. Então é isso, meus amores. Essa é a minha opção de maquiagem para sair, para aquelas meninas que usam óculos e querem deixar o olhar, assim, um pouco mais feminino e chamativo. Eu acho que essa maquiagem ficou incrível. Eu gosto muito dessa coisa de delineado com côncavo marcado. Eu acho que fica bem delicado, porque como o óculos já chama bastante atenção, eu opto por maquiagens mais básicas, mais simples, só que que realmente valorizam o rosto da mulher e os pontos femininos dela, que são os olhos, principalmente a boca. Eu acho que ficou incrível. Gente, esses óculos são todos da Óticas Carol Jordão. Eu vou deixar o nome deles escrito aí na tela para vocês. Eu achei que esse foi o meu preferido, que é o Fendi. Ficou incrível, super feminino, moderno, que também é uma super dica para deixar aí para as meninas que usam óculos, ter sempre um óculos diferente para sair, assim, para ser aquela coisa. Ai, nossa, mudou de óculos, sabe? E além de valorizar o seu rosto, ele também vai compor um look incrível. Então, entrem lá no Instagram da Óticas Carol Jordão. Eles têm vários modelos incríveis e vocês vão amar. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa maquiagem e desse especial. Se gostaram, deixem seu like e seu comentário aqui para mim. Não esqueçam também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá? Assim vocês vão acompanhar tudo o que rolar de novo por aqui e a gente vai estar junto sempre. Um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho